Cabelo Raspatinho, estilo Ronaldinho, cabelo pitado, cabelo embaraçado, caracolado Cabelo Raspatinho, estilo Ronaldinho, cabelo pitado, cabelo embaraçado, caracolado, cabelo embaraçado Olha o filme depois da patrulha vai abrindo, trans Depois da patrulha vai abrindo, quem? Caracol Cíquio, pura, cabelo embaraçado, caracolado, cabelo embaraçado, caracolado Obrigado pessoal da noite, obrigado, muito obrigado, não dá compreensão. Prazer amor, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar. Bota a mão na cabeça, tia Teu Pira. Eu quero ver o índio. Como é o cantivo da paz, e a sua cabeleira. É chique, é chique, animais. Eu quero ver o índio. Como é o cantivo da paz, e a sua cabeleira. Beleza, é chique, é chique, animais. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo de... Chiquitinho! Gato de barata, caratadinho. A safada já queimou. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, do meu rosto. Cabelo de... Caraça, caracola, a safada. Lá quebrou! Bicão! E a cidade na cabeça. Quem era, quem foi? Quem viu? Quem? Tira, tira, tira! É do cabelo a raiz. 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 É da cadeira, tem de... É do cabelo a raiz. Tá legal? Joga a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Igual é a sua, meu rei. E bota a mão na cabeça e fecha o corpo. E deixe, deixe, bem. Eu quero vir o índio. Que beleza! É chique, é chique, demais. Eu quero vir o índio. É do cabelo a raiz. E a sua cabeleira. Demais! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Pra cima, pra cima, pra cima! Cabelo para a sua, cara colar, rasta, party rock'n'roll. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, rubel. Cabelo para a sua, cara colar, rasta, party rock'n'roll. Tranquilidade! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Quem foi? Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabeu pra cima e bebe, bebe, bebe. É do cabelo a raiz. Fazer a tabadeira, por que eu sou. É do cabelo a raiz, cabeça feliz. A tua elaborador, eu sou. O arrau é a sua, meu rei. Eu só quero. E deixa o corpo, e deixa, e deixa, e deixa, e eu quero ouvir o índio. Vamos, Aninha! E a sua cabeleira, é chique, é chique demais, eu quero ouvir o índio. Dá a paz, e a sua cabeleira, é chique, é chique demais. E a sua cabeleira, é chique, é chique, é chique, é chique demais. E a sua cabeleira, é chique, é chique demais. E a sua cabeleira, é chique, é chique, é chique demais. E a sua cabeleira, é chique, é chique demais. E a sua cabeleira, 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 é chique demais. É chique demais. Oi, Ana. Marabéns, hein? Maravilha. Feliz aniversário pra você. Ei, coisa boa. Comemorado lá do cicloide comandante, hein? Maravilha. 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 E-se-se-se-ou... É-se-se-se-ou... E-se-se-se-eu Vai buscar da Lila E vai buscar da Lila, Lijão Antes disse, eu mil trem Männer Quando disse, eu Então gloves, meu다 App pointing Lira Maravilha 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 Lła Maravilha Música O que é isso? Obrigado.